Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, divulgando com o Navarra. Bora, beijo gatinho. Para não assistir mais tarde, eu vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o significado de todo o conteúdo, e vou te convidar, novamente, ou talvez pela primeira vez, não sei se você está chegando agora, a se inscrever no meu canal de programação, o link está aqui na descrição. Se você quer dar os seus primeiros passos aí no mundo da programação, cara, dá uma olhada lá no canal, que tem muito conteúdo legal, tá? Trago desde conteúdo ali teórico, daquelas coisas que você realmente precisa saber, até conteúdo de ferramentas que são utilizadas aí no mercado de trabalho. E foi pensando nisso, pessoal, que eu fiz esse site aqui, ó. Nesse site, eu estou disponibilizando o meu curso, o curso onde eu vou lhe ensinar a programação do zero, você vai pegar total do zero, tá certo? E chegar a um nível profissional, a um nível de conseguir o seu primeiro emprego. Nós vamos passar por todo aquele conteúdo teórico que você só encontraria nas universidades, e também nós vamos passar por todo aquele conteúdo prático, aquele conteúdo técnico de frameworks e outras ferramentas que você precisa saber para conseguir um bom emprego no mercado de trabalho, tá certo? Então, nesse momento, as inscrições estão fechadas para o curso, mas deixe o seu nome lá na lista de espera, que eu vou te avisar assim que as matrículas abrirem novamente, tá? Então, não perde tempo, tá? Se você quer começar a programar, se você quer se tornar um programador profissional, se você quer fazer parte desse mercado, um dos maiores mercados aí do mundo, né, uma das profissões que melhor pagam no mundo, com certeza, essa é sua grande chance, tá certo? Então, se inscreve lá, se inscreve na lista de espera, sem compromisso, assim que as matrículas abrirem, eu vou te avisar, tudo bem? É o seguinte, vamos continuar a nossa jogatina, e eu quero contar uma coisa aqui para vocês que eu achei bem complicado, é o seguinte, neste momento, a França cortou as relações comigo, eu não tinha reparado, tá? Mas ela, ela literalmente, né, resolveu simplesmente cortar as relações comigo, tá certo? Eu não vi exatamente porque que isso aconteceu, talvez alguma coisa que eu cliquei, algum evento, confesso que eu não vi, não vi exatamente quando aconteceu, mas o fato é que aconteceu, que eu não vou, enfim, né, a gente vai ter que dar um jeito de contornar essa situação aqui. Não sei exatamente qual que é o melhor jeito ainda, mas nós vamos precisar dar um jeito nisso aqui. Deixa eu trazer esses caras para cá, reunir com esses caras aqui, e a gente colocar todo mundo patrulhando lá em cima, tá certo? Vamos deixar isso aí acontecer, o que que tá rolando? Eu tô com um barco acima. Rolando 0.65 do Cato, se a gente paga isso, né? O que é isso? Ah, você tá querendo se entregar, né? A gente quer fazer isso aqui, mas primeiro, o que que foi que a estrela tá fazendo zoeira? Porque nós precisamos de roubar isso aqui. Nós poderíamos começar a fazer tratados de paz separados aqui, por exemplo, aqui, manda aí, beleza, ok. Daí a gente já faz core aqui, tá certo, ok. Maravilha, então aqui a gente já começa a fazer core, e daqui a pouco a gente vai fazer core nos outros lugares também. Isso aqui é Escócia? Uau, a Escócia tá fazendo zoeira aqui. Interessante. Ah, eu não mostrei pra vocês, mas eu comecei a colonizar essa ponta aqui também, tá, galera? Isso aqui vai me permitir chegar do outro lado aqui, no Império Chinês aqui, tá? Então a gente tá fazendo isso, eventualmente eu quero chegar aqui nas ilhas, na Austrália e tudo mais. Então, sim, aquilo ali é de propósito, e é justamente pra conseguir chegar nessa região aqui. Inclusive, aqui tem um monte de nações novas, ó. Antigamente essas nações não existiam aqui, não. Interessante. Eu já posso colonizar, por exemplo, essa ilha aqui também. Cara, eu vou fazer isso. Você tá aqui, é que você começou a colonizar aqui agora, né? Tirar daqui é meio triste. Mas tudo bem. Vou tirar você daqui e vou colonizar. Será que eu consigo chegar aqui? Não consigo. Colonial Range 680. Por que é só 680? Eu queria ser mais. Aqui eu consigo. Mas lá não. E aqui eu consigo. Aqui também eu consigo. Aqui já não. Tá certo. Eu posso vir pra cá, então? Ué? Eu não posso dar Expel? Aparentemente eu não posso dar Expel. Tá bom, ok. Chega pra ali, né? Isso aqui, eventualmente, vai acontecer. A gente vai gastar uma grana fazendo isso aí? Vai gastar uma grana, mas acho que tá ok. Caraca. O meu fone tá alto pra caramba. Por que que eu vou fazer isso, galera? Porque assim eu vou ter acesso a essa região aqui, né? Da China e tudo mais. Do norte da China. E por aqui eu vou ter acesso a essa região aqui, né? Que é uma região também que vale muito a pena ter acesso. Afinal de contas, isso aqui são as ilhas das especiarias, né? Spice Islands. Legal. Vamos lá. Vamos fazer isso. É uma grana que a gente vai investir aqui por um tempo, mas eu sinceramente acho que vale a pena. A galera fazendo sejam em algum lugar. Bora ver. E finalmente acabou. Deixa. É, eu disse, é 11 dias ainda pro cara chegar aqui. Bora. Clicar aqui. Pegar isso aqui e isso aqui. Certo? Tem mais alguma província, não? Então tá ótimo. Thank you very much. A gente já começa a fazer core. Isso aqui também. Vamos trazer esse cara aqui pra baixo. Antes que dê problema. Bem que eu poderia deixar você aqui pra gente atacar essa galera aqui de cima, né? Talvez eu devesse fazer isso. Cara, fica aqui, vai. Fica aqui por enquanto. Talvez eu ataque essa galera aqui em cima. Não sei. E agora eu preciso só da minha... Do meu cara de volta pra gente brincar aqui um pouquinho. Perdi Causbelli contra a França. Eu não pretendia ser inimigo da França, tá? Eu quero acabar com essa guerra aqui logo. Na verdade, até pra voltar a ser aliado dela. Eu prefiro ser aliado dela por enquanto, tá? Não faz muito sentido eu não ser aliado dela. Então, agora vamos pegar isso aqui. E vamos pensar num possível tratado de paz. Se eu for tratado de paz, eu posso pegar isso aqui. Talvez aqui. O problema é que aqui pra cima eu não faço core, né? É só até aqui mesmo. Talvez tem esse lugar aqui. Tem um lugar aqui que eu não conheço. Não acho que faz sentido. É, na real, vamos pegar. Vou fazer core só nessa região aqui. Isso aqui vai me dar conta de overextension. Bastante overextension. Só que como eu vou me livrar da maior parte da minha overextension, eu acho que a gente tá tranquilo, né? Se eu tirar a capital... Velho, what the hell? Dá pra parar de zoeira? Pronto, né? Tá ótimo. Tá, vamos trabalhar só com isso aqui, tá bom. Porque o meio de overextension tá tranquilo. A gente pega isso aqui e tá tranquilo, né? Então, a galera chateada. O Pá Ferreira tá chateadão. Ah, o Pá Ferreira vai ser um pouquinho complicado. Vou ter que ficar usando o Placate Roller aqui ou alguma coisa nele assim. Mas já tá sendo difícil controlar ele, tá vendo, galera? Isso é a porcaria de ter muitos vassalos. E de ter um vassalo forte. Muito forte, né? Eu diria. Quanto de overextension eu ganhei aqui? Muito. Muito de overextension. Então, vamos lá, primeiramente, entregar territórios pra Tlemcen. Então, Grand Province. Vamos lá. Quero entregar isso aqui pra você. Grand Province isso aqui pra você. Grand Province isso aqui pra você. Tá certo? Tá tudo entregue aí. Tá ótimo. Isso aqui provavelmente já deu um jeito na minha overextension. Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra entregar. Poderia devolver isso aqui, mas não acho que eu vou lá. Aqui em cima tem alguma coisa? Não tem. O Brittany tá sofrendo ali. Não tinha pegado mais alguma coisa aqui, galera? Ou melhor dizendo, né? Pego. Eu jurava que tinha, mas aparentemente não tinha, não. Deixa eu voltar esse cara aqui rapidão. Pra gente fazer aliança com a França de volta. E daí a gente já vai pensar. Antes da gente sair convertendo, eu preciso... Deixa eu aqui atualizar. É correto, correto, correto. Ah! É porque tem Genoa ali. Tem Genoa, galera. É exatamente isso. Tem Genoa, tá? Putz, e eu não tenho... Eu não tenho pontos administrativos. Eu deveria ter prestado atenção nisso. Eu deveria ter prestado atenção nisso, galera. Tá bom. Provavelmente eu vou enfrentar problemas... Aqui. Ah, deixa eu colocar você treinando. Você também pode treinar. Tem 10, 9. Preciso de um pouco mais de exército. Vou ser muito sincero. Eu vou treinar mais um desse. Então, ótimo. Pode ficar 20, 20. Tem uma revoltinha ali acontecendo. Outro aqui. Não sei se vê. Vou dar conta disso aí. Ah, França. Calma. Tem que eu continuar sendo amigos. Vou começar um debate aqui. Deixa eu ver o que a gente vai pegar, galera. Só um segundo. Galera, eu acho que eu vou pegar um de estabilidade aqui, tá vendo? Pode ser. Vamos ver o que dá pra pegar aqui. 10 pontos militares. Pode ser. 2 de influência. Pode ser. 10 pontos diplomáticos. Pode ser. 2 de mercantilismo. Não quero perder. Muito caro ganhar. 1 de armadilha pode ser. Tá ótimo, né? Tranquilo. Pegamos aí um de estabilidade. Eu peguei também em manpower recovery. Já que nosso manpower não tá lá. Essas coisas. É interessante a gente manter ali uma bela quantidade de manpower. E outra coisa que eu posso começar a pensar é justamente em melhorar aqui, né? Em progredir aqui nosso Great Project aqui. Quanto mais rápido a gente progredir, isso aqui é melhor. Legal. E isso significa também que eu posso... Eu posso fazer aquilo ali. Já que eu não tenho um popso de assertivos. Perdão, galera. Do nada eu vou estar de espirrar. Meu Deus. Você vai proteger o comércio lá no English Channel. Você eu não vou aceitar. Acho que são dois navios. Tá real. O resto aqui. Vamos lá brincar com aquilo ali. Cadê a galera aqui? Vou voltar a fazer Improflations com você. Cuidado daquilo ali. Tomara que ele não tire minha prosperidade. Deu maravilhoso. Eu tenho um comerciante livre. Esse comerciante eu já vou colocar ele pra coletar aqui. Eventualmente, né? Isso aqui vai ser importante pra mim. Por favor, não. 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 Ai, thank you. Alça Improflations. Improflations. E talvez... Não. Boemia. Boemia. Improflations também. Na real, eu quero olhar o meu próximo target. Que eu acho que era Tunísia. Mas eu não tenho certeza. Deixa eu lembrar, galera. É de fato Tunísia. Então, Tunísia. A gente precisa... Por que? Por que? Não consiga o Spy Network em você. Tomara que os outros derps não me encham os patovar na hora de te atacar. Tá certo? Não me lembro. Não me lembro. Cadê meus navios de transporte? Acho que ele tá de cá. Cadê eles? Cadê? 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 Quero eu tirar esses navios daqui? Talvez eu queira. Vamos! Vou gastar aqui. Meu Deus, muita grana. Vou gastar ali porque eu quero fazer o Great Project primeiro. Tá certo? Eu poderia subir esse cara pra ali. Como é que tá essa situação? Pode declarar essa guerra aqui daqui a pouco. Vou ver. Tá fazendo core ainda. Tá. Eu poderia obrigar o Vampiro a declarar essa guerra. Tá. Vampiro, você consegue... Você tem um débito aqui de 57. Poderia pagar isso, mas não vou pagar não. Pode declarar essa guerra aqui contra os pacagés. E eu acho que seria mais do que o suficiente pra declarar essa guerra aí. Uau! Bruno Carvalho, ele passou um carro nas províncias aqui, né? Ele nem tá conseguindo fazer core em todo. Fábio Siqueira. Cadê ele? Fábio Siqueira. Tá aqui. Ficou cego, né, galera? Não pode começar uma guerra. E aí? O Bruno Carvalho provavelmente pode, mas eu não... Eu não quero... Ai, é conta com o Vampiro, então não rola. Ferreira. É interessante manter esses caras ocupados. Pra eles não ficarem... Me enchendo o saco depois. Acho que aqui tá ok. Sinceramente, eu acho que eu não vejo muita coisa que eu possa fazer com o Pau Ferreira aqui pra diminuir a relação dele e tal. Pra diminuir o Liberdesign, né? Eu adoraria trazer esse cara pra cá. Vem pra cá. Daqui a pouco a gente vai atacar, né? Mas... Treino aqui, pra não perder o Tic. Oh, Deus. A gente já vai clicar nisso aí. Turn oil on. Passou. Ok? É isso. Veneza me anunciou como novo rival. Ok? A gente já esperava isso. Clicar aqui. Deixa eu pra cá. Que é isso? 20 impostos administrativos e prospering times. Ganhar 5 de taxa em Gibraltar. Um monte de coisa ali. Legal. Local text modifier, etc. Trade power, local development e diplomatic power. Ok? E pontos militares. Eu provavelmente vou com os pontos administrativos, né? Porque eu preciso muito. E falando em pontos administrativos. Tem que tomar cuidado aqui. Tá, tô fazendo corno nesses outros lugares. Um. Dois. Isso aqui tá na mesma região? Pior que... Não deveria fazer isso, mas tudo bem. Whatever. Eu preciso economizar pontos administrativos. Eu vou deixar a colônia da SPAL devendo um monte de cor. Não é o ideal, né? Alguma coisa? Consigo dar drill aqui. Consigo. Drill. Vem pra cá. Drill. Vem pra cá. Então, se eu apagou o Timbuktu, pra conhecer as colônias. Drill. Vou pegar esse reflito do vampiro. Senhão. Boa. Deixa eu continuar botando grana nisso aqui. Negócio que vai ser muito bom pra mim. Ok. E aqui, perfeito. Provavelmente, eu gostaria de ter mais algumas unidades ali. Provavelmente. Mas deixa assim por enquanto. Tá ótimo. Ganhei caos dos Belly com esse cara. Contra esse cara aqui. Acabou de vir pro meu lado. Se eu declaro a guerra em você, provavelmente eu vou mexer com oito milhões de pessoas, né? Então, vamos dar uma segurada. Novo cardeal da Commonwealth. Tô falando em novo cardeal. Não tem nada exatamente que eu queira agora, né? O Papa já conseguiu investir mais do que o velho vai entender, né? Meu Deus do céu. Como que pode, velho? Tentar deixar aqui na mesma proporção que o Papa. Se nós controlarmos, tá ótimo. Por enquanto, eu realmente não posso declarar a guerra. Então, vamos dar uma segurada. É em 65, meu tratado de paz. 64. Vamos aqui de volta. Eu não posso declarar a guerra aqui, né? Porque a gente tem real marriage. Todas essas questões aqui. Conversão feita com sucesso. Vou continuar convertendo. Galera. Mais uma conversãozinha. Converte mais que tá pouco. Nós estamos... É. Provavelmente na hora de declarar a guerra em você, os autodurps já vão ter pago o esquema dele. Tem isso, galera. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu quero... Me privilegio se você tem 72 com você tem 4. Vamos melhorar a relação aqui com a Bohemia. Porque se eu tiver a oportunidade de fazer... De fazer... Real marriage com esses caras pra tentar herdar eles, eu vou fazer, tá? E se por acaso eu herdar... Eu herdar essa Voia aqui, imediatamente eu vou passar a Dienoa pra eles. Daí eu não vou... Liberar ali mais um vassalo naquela região. Um vassalo ali já é o suficiente pra mim. Deixa eu só olhar uma coisa aqui que eu não me lembro. Ele já tá com 333, né? Air Maps. França, Knowledge, Moluca. Aceitando. Eles vão descobrir 41 províncias e nos dar 10 prestígios. Ah, não. Não vou... Te dar as minhas informações, não. Pra não lhe dar as minhas informações, você tá sem isso. Explorer. Consigo rolar aqui? Não consigo. Ok. Então, de fato, eu perdi todos os meus exploradores de uma vez, né? Faz sentido. Vamos rodar aqui um explorador. Rodamos. E daí vamos adicionar ele aqui. Pra você continuar explorado. Eu não tinha reparado que isso tinha acontecido lá. Pra ser muito sincero. Pra ser muito sincero, eu não tinha reparado que isso tinha acontecido. Aqui eu tenho um general, mas lá eu não tenho, né? Printing Press. Finalmente apareceu em Nafarroa. Aqui, finalmente, né? Tem Printing Press. Agora ele vai começar a espalhar pra esse lugar. Esse lugar aqui tá tranquilo, porque já tá ativado. Mas aqui não está. Aqui tá com o local de Defensa News. Vai saber por quê. E dá não olhar os editos, né? Tem uns editos. Ah, tá no lugar errado, na real. Tá bom. Meu mapa mão de editos geralmente eu não uso ali, não. Mas tudo bem. A gente consegue se virar com isso. Então, pontos administrativos, etc. Cara, pela primeira vez, em muito tempo, né? O jogo resolveu ser bonzinho comigo. Bem raro isso. Deixa eu digressar, ok? Na real, aqui... Quanto tempo você demora pra chegar lá? 21 de Fevereiro? Pode ser. Isso aqui é um problema. Você consegue lidar com aquilo? Provavelmente não, né, Bruno? Provavelmente não. Bom, você vira aí, cara. Eles estão desfazendo aquela seed ali. O que vocês estão fazendo da vida? Vocês estão perdendo a guerra? Um de inovativeness. Tolerance of the Fate. Eu não gosto de perder Tolerance of the Fate. É bem ruim. Falando nisso, uma parada que eu queria fazer. Para clicar aqui. Uou, 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 uou. Tem algum controle de rebeldes. É aqui, né? O que significa que eu preciso de uma unidade. Vamos construir ela aqui em rapidão? Pra gente desfazer aquela seed lá. Vamos construir ela aqui em rapidão e levar pro outro lado. Florenza está dando share knowledge com a França. Vou fazer isso aqui rapidinho. Você... Eu gostaria que você viesse fazer coisa aqui. Provavelmente esse cara está quase... Não, não está, não. Então, eu preciso fazer tudo ali. Rapidinho. 37 do Cátus do Bruno Carvalho. Maravilhoso. Posso dar Tech Up Militar. Por mil pontos. Muito ponto, não. Ou eu posso tentar fazer isso da spawn. Me ajudar a dar spawn. Na parada aqui, né? Por exemplo, ó. Vizcaia 1.9. Vizcaia é um bom lugar. Aqui está quase lá também, Aragoi. Está vendo? 4. qualquer coisa. Acabou. Vou dar dois cliques aqui. Está bom. Ok. Ok. Vou continuar as conversões. Vou colocar aqui só... Em mim tem alguns lugares que eu ainda não consigo converter. Eu sempre consigo converter os lugares aqui dos meus amiguinhos. Isso é ruim porque eu acho que eu perdi claim aqui em cima. Ah, exatamente. Perdi todos os claims ali. Tá de passo que você acabou. Etc. Está ótimo. Tá. Então, deixa eu terminar o drill disso aqui. Porque a gente vai declarar guerra na Tunísia agora. E a Tunísia é aliada do Marrocos. Não. Ela tem o Royal Marriage com o Marrocos. E os outros derps, eles não vão se meter nessa guerra. Tá bom. Muito bom. Ainda bem, né? Olhando aqui. Dando uma olhada aqui mais rápida assim. Ainda bem. Mais um tique e a gente declara a guerra. Deixa eu continuar as conversões aqui. Mais uma conversão. Quero eu declarar essa guerra. Eu acho que a resposta é sim. Não tem por que a gente não declarar. Deixa eu já fazer isso aqui. Isso aqui continua sendo sua capital? Não me parece. Deixa eu ser capital. Ah, não. É essa aqui mesmo. Então, vamos declarar essa guerra aqui. Eles não vão vir. A gente vai arrebentar tudo. E tal. Felizmente, eles não tem o que fazer, né? Acho que eu estou acima do meu limite naval, não sou? Não estou, na real. Vamos entrar. Vamos manter aqueles caras ali comigo. Acho que ficou solidente. Vocês venham pra cá. Se for me engano, não preciso desses caras ali. Então, vou tirar pra não sofrer trito. Mais uma conversão feita. Vamos converter ainda mais. Como é que a gente está? O próximo catálogo quase. Não sei com quem. O Castela em 68. Deixa esses caras se espalhar aqui pra gente fazer... Isso aqui rapidinho. Acho que eu declarei guerra usando o Carlos Belé errado. Tenho quase certeza. Deixa eu até ver. Com certeza. Não era Conquer Shop of Tunis. Eu deveria ter declarado. Tudo bem. Ah, mas eu não conseguiria utilizar o Carlos Belé também. Não, não conseguiria, galera. Não ia funcionar. Posso dar Tec Up e ganhar os 4 Innovativeness. Se eu não pegar agora, eu vou perder os 4 Innovativeness. Então, 4 Innovativeness. Iris. Ganhei Cavalaria Nova. A gente não utiliza a Cavalaria. Então, whatever. E é isso. Vamos pegar só pra ganhar os 4 Innovativeness. Eu posso ganhar o Explorador com 100 de tradição. Queremos. E deixa eu ver como é que tá isso aqui. Meu Deus. O cara ainda tá chegando lá. Agora ele tem que reparar, né? Já tem isso. Você pode ver o que reparar também. Ela deveria estar se recuperando, né? Tem que montar. Essa guerra aqui vai ser uma guerra bem rápida, né, galera? Só que o que eu vou fazer... Eu vou encerrar esse episódio, galera. Encerrar esse episódio e a gente continua no próximo episódio aqui, tá bom? Mais pretensões comigo. Um abraço aqui. Até mais. Tchau, tchau.